Com Additional Settings e Lineweights, eu posso configurar as espessuras das minhas linhas em diferentes escalas. Nesse meu template, por padrão, eu só uso os 5 primeiros tipos de linha. Eu acho o suficiente 5 tipos. Se você quer usar mais, você pode usar até 16 tipos de linhas para diferentes escalas. Eu tenho aqui escala 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500. Se eu clico em Add, eu posso adicionar alguma outra escala na minha lista. Eu já tenho aqui 1 para 1, 10, eu quero adicionar 1 para 5. Então, cliquei aqui, ok, ele vai adicionar 1 para 5 aqui também. Bem, se eu uso alguma escala diferente das que tem aqui, eu penso que o Revit vai usar um valor intermediário entre essas linhas aqui. Eu nunca fiz esse teste, mas eu penso que seja isso que acontece. Eu posso clicar aqui em 1 para 5 e deletar de volta. Então, ele não faz mais parte da minha lista. Então, veja aqui, espessura 1, quando ela estiver em escala 1 para 100, ela vai usar 0.25. 1 para 20 também, 1 para 50, eu já deixei ela um pouquinho mais fina. 1 para 100, eu deixei ainda mais fina. O mínimo que o Revit aceita como espessura é isso aqui, 0.65. Se eu tentar deixar menos que isso, aí ele aceita, que bom. 2. O mínimo agora é 25, perfeito. Eu penso que esse meio 5 já foi antigamente, hoje ele está aceitando valores menores, que bom saber disso. Então, aqui eu posso configurar. Se eu quero uma espessura mais fina, eu venho aqui e configuro. Especialmente em escalas menores, vale a pena sim você deixar uma linha mais fina. Vamos deixar aqui, 40. E aqui, 1 para 500, eu vou deixar 25, que é o menor de todos, que ele está aceitando agora. A espessura 2, perceba aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ela vai ficando mais espessa, dependendo do tipo. A mais fina, uma linha média e uma linha grossa. E ela vai aumentando também de acordo com a escala. Aumentando não, diminuindo. Por quê? Porque se eu estou em escala 1 para 10, que é gigante, eu posso usar uma espessura mais grossa, que as linhas não vão se sobrepor. Enquanto que se eu estou em escala 1 para 100, então eu posso configurar melhor aqui, uma espessura mais fininha, para as linhas não se sobreporem. Por exemplo, vamos visualizar aqui esse meu arquivo. Esse arquivo está em escala 1 para 100 de escala. Por padrão, a minha parede, quando eu verifico aqui, Object Styles. Por padrão, a minha parede está usando uma espessura 1, quando ela está vista. Então, ele está usando essa espessura aqui. Vamos aumentar um pouco essa espessura. Line Weight. Escala 1 para 100, ok? Então, vamos botar aqui 1 milímetro. Aliás, 0,1 milímetros. Apliquei. E não aconteceu nada. Então, aplicar não funciona nesse caso. Vamos tentar dar OK. Deu OK e aumentou um pouquinho. Não sei se vocês conseguiram perceber. Deixa eu exagerar um pouco. Vou deixar aqui com 1 milímetro. Opa. 1 milímetro. Dei OK. Então, a espessura agora está com 1 milímetro. Que é a mesma espessura que eu botei para os elementos. Aliás, bem mais grossa que os elementos cortados. Deixa eu ver aqui, 0,5. Então, desta maneira, vocês podem configurar todas as espessuras de linha do seu arquivo. Inclusive, verificar essa modificação em tempo real clicando aqui em OK. Isto são para objetos modelados. Para objetos em perspectiva, ele também tem essa opção. De 0,1, 18, 25, 35, 50, 70, até 16 tipos. Porque você também pode configurar as espessuras de as linhas lá no 3D. Também tenho aqui opções, 16 tipos de opções de espessura de linha para objetos de texto. Que tenham textos. Então, vamos até fazer um teste aqui. Ver se ele vai modificar alguma coisa. Vamos vir aqui no Terra e procurar um texto qualquer. Aqui. Vamos ver se ele vai alterar. Line weights. Annotation line weights. Deixa eu colocar aqui 1 milímetro. Ele ficou aqui, bem grosso. Então, na verdade, não é bem o próprio texto. São linhas que fazem parte de objetos de anotação. Está vendo aqui? Ele não modificou o texto, não. Ele modificou aquela linha. Provavelmente, um tag também vai ter alterado. Aqui é a linha do corte. Se eu tiver um tag aqui, eu imagino que ele vai aumentar também. Vamos fazer o teste aqui. Tag by category. Aqui também. A linha do tag ficou bem grossa. Então, também é isso. Line weights. Vocês podem configurar do jeito que vocês preferirem. Do jeito que vocês acharem melhor. Vamos fazer o teste aqui. 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 Tchau.